Bom, gente, agora nós vamos mostrar dentro da alça linear um exercício que é o seguinte, mostre que esses vetores U1, 1, 2, V0, 1, 1 e W1, 0, 1 não geram o espaço vetorial R3. Bom, então vamos aqui imaginar que nós tenhamos o R3, que é todo esse espaço vetorial que nos envolve, o espaço tridimensional, e que aqui nós temos todos os pontos X, Y, Z desse espaço. Existem aqui três vetores 1, 2, 0, 1, 1 e 1, 0, 1, que são pontos ou vetores, como o que? Porque se eu fizer a combinação linear entre eles, eu vou gerar qualquer ponto aqui. Então, por exemplo, se eu pegasse um ponto desse espaço, eu conseguiria gerar esse ponto através da combinação linear dos três. Mas a gente fala que todos os pontos desse R3 podem ser gerados a partir do 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Se eu tiver algum ponto aqui que não possa ser gerado por esses três, significa que esses três pontos ou esses três vetores no R3 não são geradores do espaço. Bom, então nós vamos imaginar que nós tenhamos o ABC, que é um vetor lá do espaço, R3, que pode ser formado pelo produto A1, 1, 2, mais o B0, 1, 1, mais o C1, 0, 1. E aí, quer dizer o seguinte, ou melhor, vou chamar aqui de X, vou chamar aqui de Y e vou chamar aqui de Z. Quer dizer o seguinte, quando eu escolho um ponto do R3, vai existir um número X, que eu preciso saber quem é, é por isso que eu estou chamando de X, um Y, que eu preciso saber quem é, que é multiplicado por esse, mais um Z, que eu preciso saber quem é, que é multiplicado por esse, que gere esse ponto que eu estou escolhendo. Mas um ponto que eu estou escolhendo, na realidade, são todos, tem que ter todos os pontos ABC e ter para cada ponto desses infinitos elementos, eu ter um X, Y, Z correspondente para gerar aquele ponto. Muito bem, aí eu tenho o seguinte sistema. O A é X vezes 1, que dá X, mais o Y vezes 0, que dá 0, mais o Z vezes 1, que dá Z. O B é igual a X vezes 1, que dá X, mais o Y vezes 1, que dá Y, mais o Z vezes 0, que dá 0. E o nosso C é igual a X vezes 2, que dá 2X, mais o Y vezes 1, que dá Y, mais o Z vezes 1, que dá Z. Muito bem, aí o que eu vou fazer? Eu vou agora mudar a cara de escrever isso aqui. Vou botar assim, X mais Z igual a A, X mais Y igual a B. E 2X mais Y mais Z igual a C. Veja que aqui eu não tenho, se eu tivesse assim, um X igual a A, como aconteceu no exemplo que nós já fizemos anteriormente, eu já saberia que o meu X é A. E ao ter o X A, eu poderia entrar aqui e achar o Y, B, e poderia estar encontrando o Z em função dos outros. Mas essa questão é um pouquinho diferente. Ele não está dizendo que o X é A, ele está dizendo A, o X mais Z é A. Então isso muda um pouquinho a minha maneira de ver a questão. De certa forma, você tem que ter habilidade para perceber isso. Então eu vou procurar usar equações equivalentes. Observe que quando eu adiciono X com X, que eu vou ter 2X, eu tenho, e aqui, mais Z com Y, que seria mais Z mais Y, ou Y mais Z, igual a A mais B. Então, ao somar membro a membro, eu formo uma equação equivalente, que o menos X, Y, Z, que vai satisfazer esse sistema, satisfaz aqui. São equações lineares. E vou agora olhar para essa última, 2X mais Y mais Z igual a C. Então, o que a gente observa aqui nesse sistema? Que o 2X mais Y mais Z é igual a 2X mais Y mais Z. E é evidente, se eu digo assim, 2X mais Y mais Z é igual a C, e digo que o 2X mais Y mais Z é igual a A mais B, porque eu estou fazendo, em algumas situações, um sistema impossível. Vamos imaginar que eu tenho o ponto 1, menos 2, 5. Então, eu estou dizendo o seguinte, 2X mais Y mais Z dá A mais B. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. A mais B dá 1, com menos 2 dá menos 1. E se eu tenho embaixo 2X mais Y mais Z igual a C, o nosso C é 5. Então, ele está dizendo o seguinte, ora, o 2X mais Y mais Z é menos 1, ora, o 2X mais Y mais Z é 5. Isso é impossibilidade, certo? Porque o XYZ e o XYZ são comuns. Então, essa adição aqui, com esses elementos, que são iguais, tem que dar o mesmo número. Certo? Aí você se pergunta, então, pô, é impossível eu pegar qualquer ponto no R3 e fazer esse sistema. Agora, existem alguns que eu consigo, que serão o subconjunto da R3. Basta que você tenha, vamos supor, eu tenho assim, eu tenho o A, que é o primeiro, eu tenho o B, certo? Se o meu C, está aqui, foi exatamente o A mais B, esses pontos que tem essa cara vão satisfazer o sistema. Porque eu estou dizendo que o meu C, que está ali aqui, é igual a A mais B, eu faço esses dois iguais. Então, por exemplo, se eu tivesse o 4, o menos 5, o 7, aí seria o A mais B, menos 5, mais 4, menos 1. Então, eu tenho, olha, o A é 4, o B é menos 5, e esse cara é menos 5, ou 4, adicionado com menos 5. Então, 4, 5, menos 1. Então, esse carinha aqui, ele pode ser gerado por esses elementos. Então, vamos ver, olha só. O 4, o menos 5, menos 1, é igual, certo? O meu, é... Nesse caso aqui, da realidade, eu nem preciso, eu não... Eu nem preciso fazer isso, eu acho que aqui eu deixo de fazer isso, mas não há necessidade. O que eu quero aqui é colocar o seguinte, esses carinhas, esses carinhas aqui, que ele satisfaz uma condição para que eu tenha valores que, combinados, vou encontrar. Agora, se eu tiver, por exemplo, como eu falei, o 3, o 1 e o 7, por conta de eu ter, assim, 2x mais y mais z, que está aqui, ser igual a A mais B, e o 2x mais y mais z ser igual a 7, quer dizer, você acende 2x mais y mais z, A mais B é 4, então isso aqui seria 4. E o 2x mais y mais z seria 7. Então, essa impossibilidade, que é a hora da 4, a hora da 7, faz com que essa lei que eu estou gerando aqui não seja verdadeira. Então, eu nem preciso estar na busca de quem é o x e o yz, tá? Eu não preciso buscar, no caso. Por quê? Porque eu vou ter elementos, pares, aqui no R3, que quando eu vou nessa busca, eu chego a um sistema impossível. Então, eu não tenho todos os ternos que podem ser gerados por esse, eu só tenho ternos que podem ser gerados, que são ternos que têm essa característica. Quando eu tenho aqui o A, quando eu tenho aqui o B, o meu C tem que ser a soma desses dois. Então, só carinhas que têm essa forma é que podem ser gerados por aqueles três. Então, não são todos, tá? É um grupo de ternos que podem ser gerados por esses três carinhas ali. Daí, nós mostramos que esses vetores u, v e w não vão gerar o espaço vetorial R3. Quer dizer, não gera todos os vetores do R3. Então, é isso, gente. Demos um exemplo aí de vetores que não são geradores do R3. que não é brauchen, que não são geradores do R3. E o R3 vai realmente fazão é melhor. Está bem, vem, tempo eu não. Então, já temos um grupo tremendously que não são geradores do R2.